Por que Jesus disse para não contar certos milagres? Olá! Olha a pergunta que eu recebi. Boa noite, pastor. Por que Jesus teve alguns milagres que ele disse para não contar para todos? E teve uns que ele disse para contar. O que está por trás disso aí? Houve momentos em que Jesus estava se ocultando do mundo. Não havia chegado a sua hora. Agora, há alguns sinais na Bíblia que são chamados de sinais messiânicos, que são sinais que apontam, que revelam para a messianidade do Jesus histórico. E estes sinais ele sempre reservou para a exclusividade de alguns. Nem mesmo os seus discípulos compreenderam certos sinais, senão após a ressurreição. Eles não tinham a nítida realidade do que aconteceu aquilo. Então havia sinais que eram uma espécie de placas sinalizando a trajetória messiânica de Jesus. E estes não deveriam ser comunicados de modo escancarado para o povo. Mas havia sinais que eram benefícios pessoais. Aconteceu ali, por exemplo, em Lucas no capítulo 8, quando Jesus expulsa o demônio de um genezareno, ele diz aqui o seguinte, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Este sinal aqui não era nenhum aspecto revelador da sua messianidade em si. Não havia riscos para que ele fosse descoberto antes do tempo. Tinha uma agenda ali voltada para Jesus. Aqueles três anos e meio, desde que ele inicia o seu processo com um milagre messiânico em Caná da Galiléia, e ele disse para sua mãe, ainda não chegou a minha hora, ainda não chegou o meu tempo. E no Evangelho de João nós temos sete desses sinais que vão acontecendo até que vem a cruz e a ressurreição, que é o sinal dos sinais. E aí é escancarado o olhar dos seus discípulos e posteriormente dos cristãos, através dos tempos, da realidade, da importância desses sinais. Não é que Jesus estivesse ocultando por ser alguma coisa que não houvesse de compreendê-lo. Por exemplo, a parábola da semente, quando Jesus contou essa parábola, os discípulos não entenderam. E o Senhor chamou-os depois e disse, olha, eu falo por parábolas para que aqueles que veem não vejam, não entendam e não sejam salvos. Parece um mistério difícil de... Não é para entender, é que o entendimento da vida espiritual é decorrente do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode abrir o nosso entendimento para compreendermos a realidade espiritual. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado, do pecado, da justiça e do juízo do pecado, porque não criam nele, não criam em Jesus. Então, há milagres que eram para ser divulgados, não tinha problemas e mostrava que aquela vida foi liberta, mas alguns milagres eram ainda retidos para que só no momento apropriado eles tivessem a devida informação. Agora, você só deve contar o seu milagre se ele for verdadeiro, não ser uma auto-sugestão, alguma coisa que de fato não foi uma realidade espiritual transcendente. Às vezes a gente ouve pessoas contando histórias que a gente fica pensando, será que de fato foi um milagre ou foi uma receita caseira? Que Deus nos livre de contar aquilo que não seja a realidade da vida de Deus, mas que também não escondamos a realidade de Cristo operando nas nossas vidas. Eu espero que tenha algum sentido essa resposta e que nós nos encontremos outras vezes aí pelo caminho daquele que faz o maior milagre, que é transformar as nossas vidas. Fique aqui meu abraço e até a próxima.